oi bom dia pessoal aqui quem fala joaquim trajano pessoal hoje nós vamos falar sobre a folha da bananeira você vai se surpreender ela realmente é sensacional é um remédio para todos os males da nossa saúde pessoal pessoal está perguntando como é que vai ser meu canal já teve pessoas perguntando então eu vou falar meu canal vai ser o seguinte vou falar sobre as medicinais eu vou falar sobre vou mostrar minha cidade as praias as dunas os costões e se eu venho flores vou falar sobre flores umas flores lindas aves achar bonita vou mostrar pra vocês pessoal é muito importante que você me acompanhe tá então vou mostrar sobre a bananeira para vocês apreciar e logo em seguida eu vou falar sobre o benefício da folha da bananeira as folhas bananeiras contém muitos nutrientes pessoal ela contém cálcio contém fósforo contém ferro manganês para o nosso corpo ela pode ajudar na tosse a tosse de criança geralmente a criança vai pra cama ali com uma freagem a criança tosse muito e os pais ficam sem saber o que fazer então basta você fazer um chazinho da folha de bananeira e adoçar com mel você vai se surpreender em cinco minutos a tosse noite vai passar e a criança vai dormir vai ter uma noite perfeita de sono é bom para o pulmão porque ela limpa todo catarro toda secreção ela limpa e da criança vai respirar melhor inclusive ela tira dor de garganta ela tem um poderoso antibiótico que tira a dor de garganta e tira as dores do corpo e a febre ela pessoal ela é rica em cálcio fósforo como eu disse e ela ativa toda a circulação bananeira o aconselhado muito as crianças comerem também a banana porque a banana contém cálcio contém fósforo as pessoas idosas devem comer bastante banana é muito importante que a banana fortalece o organismo da saúde para pessoas idosas e contém todos nutrientes principais para a saúde dos idosos vivam feliz pessoal saúde é o seguinte é você você se dedicar a exercícios oi pessoal é você se dedicar exercício físico você tomar banho de sol você curtir uma praia convidar o seu filho seu marido a esposa para um acampamento né um acampamento para um acampamento você conversa você passa com seu filho faz um piquenique pessoal saúde é tudo de bom foi que deus deixou deus deixou na natureza o que o ser humano precisa precisa do que uma água beber bastante água bastante sol né uma alimentação saudável ricas de nutrientes uma cor de flor um repolho um brócolis uma alface um arroz um franguinho um franguinho com molinho com batatinha e muita depois de uma refeição uma refeição com muito calórica como carne é pesado que tiver pesado uma pesada é aconselhável você comer uma laranja porque a laranja vai te ajudar na digestão pessoal não esqueçam canal Joaquim Trajano a você meu muito obrigado continua comigo convide seu pai sua mãe seu tio seu sobrinho seus avós obrigados a todos inscreva-se no meu canal deixe seus joinhas e meu muito obrigado